Os Ring Girls, vamos nessa, vamos para o que interessa, o couro vai comer agora no octógono do UFC. É a quinta luta categoria peso médio, o dono do cinturão dessa categoria é o Chris Whiteman. Estão se enfrentando aí, ó. O Rony Marques, tá com a bermuda vermelha, detalhes vermelhos nas luvas, encarando o Thiago Marreta, tudo azul pro Marreta. Luta prevista para três rounds de cinco minutos. São as emoções e a adrenalina do UFC no combate Shogun vs Henderson, número dois. Mas os dois vão se experimentando com medida de distância, chute ele com a perna de trás, o chute de esquerda, violentíssimo do Marreta pra cima do Rony Marques, ele sentiu. O Rony sentiu, vem pra aproveitar a oportunidade, o Thiago Marreta tenta se livrar das pernas do Rony Marques. Obteu o homem pelo lado direito, vai golpeando, bate firme, bate com vontade, posição fetal, não quer mais lutar, não deu pro Rony Marques, espetacular. Tá aí a vitória do Thiago Marreta. É impressionante, um chute severo na linha de cima.